Quando eu te vi Nem pude te olhar Foi como um anjo Que me fez chorar Você flutua Num mundo ideal Você é tão foda Eu queria ser foda Mas sou um cú Esquisitor O que é que eu tô fazendo aqui Eu não mereço Sem ti vai doer É assim que vai ser Seu corpo é perfeito Sua alma também Só quero que saiba Quando eu não estiver Você é tão foda Eu queria ser foda Eu queria ser foda Eu queria ser foda Não Se ela for fugir de mim Eu queria ser foda Se ela for Eu queria ser foda Eu queria ser foda Você é tão foda Eu queria ser foda Mas sou um cú Esquisito O que é que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço Eu não mereço